E aí minha gente linda, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos lá para uma decoração maravilhosa e um bolo gigante. Gente, esse bolo ele é muito grande. Ele tem 30 centímetros de diâmetro por 12 a 13 centímetros de altura. Ele ficou bem grandão. E se eu contar para vocês qual foi o peso final desse bolo, vocês não acreditariam. Gente, esse bolo ficou com 7,5 quilos. Isso mesmo que vocês estão pensando. Ele ficou muito grande, muito pesado e muito lindão. Gente, esse bolo ele é um bolo de tema sereia. E aí eu vim falar para vocês uma história desse bolo porque ele não ficou do jeito que eu queria 100%. Mas no final eu gostei muito do resultado, tá bom? Então a gente tem que mostrar aqui o que acontece, o que dá certo e às vezes também o que não dá certo. Gente, esse bolo eu resolvi fazer ele com 3 camadas de massa e 2 camadas de recheio. O recheio é de brigadeiro e de coco. É um dos recheios mais, como é que se diz, tradicionais que saem por aqui na Bruna Case. E a decoração desse bolo, primeiramente, o que eu fiz? Eu peguei, tirei meu chantilly de roxo, coloquei umas gotinhas bem clarinhas de roxo para dar um tonzinho mais lilás. Porque esse bolo, gente, ele vai ser um glow cake. O que é o glow cake? Glow cake é aquele bolo super brilhoso, que é todo cheio de glitter. Para fazer esse glow cake, eu gastei um potinho inteiro de glitter. E o glitter que eu usei, vocês vão já ver, é o glitter com uva, tá bom? Eu esqueci o nome da marca, gente, do glitter, me perdoem, só que eu não estou lembrando agora a marca desse glitter. Mas é aquele spot de glitter mais comum, aqueles pequenininhos que tem uma tampinha que ele parece aqueles potinhos de glitter que a gente comprava de maquiagem. Pois é, pois é aquele mesmo. E esse glitter, ele é maravilhoso também. Gente, queria falar outra coisa com vocês, me perdoem o sumiço aqui no YouTube, passei 5 dias sem postar vídeo. Mas foi por motivos pessoais, mas estamos de volta, tá bom? Eu também estou tentando me virar em mil, porque eu tenho que trabalhar aqui na Bruna Cakes. Eu tenho que trabalhar na minha hamburgueria. E agora voltou minhas aulas, porque para quem não sabe, eu sou acadêmica do 6º período do curso de enfermagem na Universidade Federal do Piauí. E aí voltou as aulas, gente, então eu estou tendo que me virar, assim, umas 500 Brunas ao mesmo tempo. Porque para gravar, editar, fazer bolo, administrar duas empresas e ainda estudar não é para qualquer um, tá? Eu estou aqui exausta, mas feliz e grata por tudo que eu tenho conquistado. E eu gostaria de agradecer, gente. A gente está quase chegando em 2.800 inscritos e eu estou muito feliz com tudo isso. Muito obrigada a todos vocês que me acompanham aqui, todos vocês que saíram daqui e foram para o Instagram. Todos vocês que vieram do Instagram para cá. Eu sou muito grata a Deus por tudo que tem acontecido. E por todas as novas possibilidades que o YouTube está trazendo para a minha vida, tá bom, gente? Um cheiro, muito obrigada. Eu fico muito feliz. E voltando para a decoração do bolo, né? Gente, o primeiro erro que eu cometi nesse bolo foi que essa parte roxinha, ele não era um espatulado liso. Ele era um espatulado com textura. Ele era uma textura... Mãe, gente, já estou... O sono está batendo, gente. Estou gravando essa narração 1h da manhã. Passei o dia em Teresina fazendo compras. Então vocês imaginam como é que está meu cansaço. E amanhã eu vou acordar 7 horas para assistir aula. Mas isso que é amor por vocês, para postar vídeo e não deixar vocês sem conteúdo. Então o sono está batendo. Então vocês relevem a minha voz de sono. E relevem a minha fala embolada também. Porque quando eu estou com sono, eu falo meu embolagem. Mas voltando. Era para ser uma textura listradinha. Só que aí, gente, como eu estava gravando com o celular, antes de começar a decoração do bolo, eu vi todos os detalhes. Só que eu não me atentei a esse detalhe, que era um espatulado com textura. E eu acabei fazendo o espatulado liso. Só que eu gostei muito do resultado também. Gente, vocês estão vendo como eu sou bem chata com esse negócio de espatulado? Eu passo 35 anos alisando o bolo até eu não ver nenhum defeito. Enquanto eu vejo defeito, eu estou lá passando o espatulado nesse bolo. E esse bolo era um bolo com quinas perfeitas. E eu vou fazendo as minhas quinas bem certinho, bem retinho. Com essa espatulazinha que eu já mostrei para vocês no vídeo de comprinhas. E vocês são acostumados a vê-la aqui nos nossos vídeos, né? E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Após espatular, após fazer as quinas Eu vou fazendo essa espiralzinha na parte de cima do bolo Porque como é um bolo tem uma sereia Eu queria dar um pouquinho de movimento E não queria deixar todo liso na parte de cima e na parte do lado Então fiz essa espiralzinha com a espátula mesmo que eu fiz as quinas E agora vamos para o banho de glitter nesse bolo Gente, eu peguei esse glitter uva que eu falei pra vocês E foi um pote inteiro E eu fui borrifando em todo o meu bolo Exceto na parte de baixo, no rodapé Porque esse rodapé ia ter um detalhe de bico Então pra não instruir Gente, eu falo instruir porque eu sou piauiense Mas pra não desperdiçar glitter e não usar à toa Eu coloquei só um pouco abaixo da metade Pra cima, tá bom? E aí eu vou colocando em toda a parte de cima, gente Porque esse é um bolo muito brilhante E haja glitter, e haja braço E haja paciência pra cobrir todos os buraquinhos desse bolo E assim, eu vou colocando em toda a parte de baixo Terminado o banho de glitter A gente vai pra parte do bico Com o bico pétala Que a gente faz as ondinhas E com o corante azul turquesa Não, azul turquesa da Fab Eu primeiro fiz uma linha retinha No rodapé de baixo Pra fazer tipo uma base bem devagarzinho No começo estava tudo só flores e tudo mil maravilhas Só que depois, gente Eu achando eu Que... Meu Deus do céu, ela ficou escura Voltou Eu achando eu que estava arrasando Eu descobri que primeiro a gente faz a parte de cima E depois que vai descendo Aí o que eu fiz? Eu comecei por baixo E se você começar por baixo Não fica com o efeito que a gente quer que fique Ó, esse primeiro está ótimo Só que depois do segundo pra cima O negócio começa a desandar Não ficou feio, gente Ficou muito bonito Só que poderia ter ficado mais bonito Eu sou muito chata nessa questão De beleza de bolo Porque ficou com os buraquinhos E no final eu tentei cobrir os buracos Fiz, foi piorar a situação Vocês estão vendo? Tem uns buraquinhos aí E aparelhos que estão me deixando um pouco chateada Por isso, gente Assistam vídeos no YouTube Antes de fazer uma decoração Eu achando que era autodidata Fui fazer um ondinho Achando que era assim Mas não Primeiro a gente começa pela parte de cima E depois a gente vai descendo Então eu fiz completamente errado Mas, ó, gente Fui tentar cobrir os buracos Piorei Ficou parecendo uns curativos no bolo Então não faça isso Eu fiz só nessa parte Achei uma feiura E aí a gente bota essa parte pra trás E fiz que nada aconteceu Fiz já plena Faz a egípcia, meu amor E agora eu vou colocar várias perolinhas no meu bolo Pra poder, gente Ficar um aspecto fundo do mar Então, porque no fundo do mar tem pérola E, gente Eu não consegui filmar colocando o topo Por quê? Porque o topo demorou um pouco Pra chegar Meu esposo demorou pra pegar o topo E aí, enquanto ele pegava o topo Eu ia confeitando outro bolo E agora eu vou mostrar pra vocês O resultado final desse bolo Eu espero muito que vocês gostem E se vocês E se vocês, gente Eu estou falando assim bem E se vocês gostarem Não se esqueçam de clicar em gostei Pra ajudar a gente É seguir a gente no Instagram Curtir o vídeo Ativar o sininho de notificações Então faz isso pra ajudar a gente E fiquem aí com o resultado Ativar o sininho de notificações Tá bom, gente O resultado demorou 3 dias pra aparecer Mas apareceu Olha só Me digam aí o que vocês acharam desse bolo Porque eu simplesmente amei esse bolo Pra mim ele ficou muito lindo Esse glow cake Que esse brilho ficou perfeito Eu amei A gente ficou todo brilhante Maravilhoso Amei muito E o topo também ficou incrível A gente ficou bem sereno Bem fundo do mar Eu amei O cheiro do olho de vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo